Amigo 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 Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor Quero chorar Quero chorar no teu choro Quero chorir no teu sorrido Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar no teu choro Quero chorir no teu sorrito Valeu por você existir Amigo, meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração Se ligou em você, em forma de samba mandou me dizer Com outro argumento, qual nesse momento Me faz penetrar por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade sem medo de agir Em nossa intimidade você vai me ouvir Foi vencido na vida que eu procurei Encontrar novos rumos e um mundo melhor Com você fique certo que jamais falhei Pois ganhei muita força tornando maior A amizade, perdendo a força do tempo e a destruir Somos verdade, requer decisão e amor pode nos desistir Quero chorar Quero chorar, meu choro Quero chorar, meu choro Quero chorar, meu sorriso Fala com você cresci aqui Quero chorar Quero chorar, meu choro Quero chorar, meu sorriso Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo Amém